Eu sou o pai irmão, eu sou o marido filho, por isso sempre contigo, corroído e dando abrigo. Eu sou o pai irmão, eu sou o marido filho, por isso sempre contigo, corroído e sem brilho. Eu sou o pai irmão, eu sou o marido filho, por isso sempre contigo, corroído e sem brilho. Eu sou o pai irmão, eu sou o marido filho, por isso sempre contigo, corroído e tomando prejuízo. Vou te dizer o que você não entendeu, pra você viver algo em mim morreu. Eu sou o pai irmão, eu sou o marido filho, por isso sempre contigo, corroído e dando abrigo. Eu sou o pai irmão, eu sou o marido filho, por isso sempre contigo, corroído e sem brilho. Eu sou o pai irmão, eu sou o marido filho, por isso sempre contigo, corroído e sem sorriso. Eu sou o pai irmão, eu sou o marido filho, por isso sempre contigo, corroído e tomando prejuízo. Eu sou o pai irmão, eu sou o marido filho, por isso sempre contigo, corroído e sem brilho. Eu vou te dizer o que você não entendeu, pra você viver algo em mim morreu. Eu não consigo, eu não consigo, praticar a virtude do egoísmo. Eu não consigo, eu não consigo, praticar a virtude do egoísmo. Eu sou o édipo, o édipo arrependido, corroído, sem brilho, sem sorriso e dando abrigo. Eu sou o édipo, o édipo arrependido, sem sorriso, sem brilho e sempre tomando prejuízo. Eu sou o édipo arrependido, eu sou o édipo arrependido.